Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. É neste cenário paradisíaco que hoje comunico, que vou falar sobre este rio, este rio que corre atrás de mim, este rio Cávado. Rio que entra no nosso concelho, concretamente, na freguesia São Romandauxa e vai até Exposente. Portanto, podemos dizer que é um rio que separa o nosso concelho em duas partes, portanto, corre mesmo no coração do concelho de Barcelos. Temos a parte norte do rio Cávado e temos a parte sul do rio Cávado. Duas ou três informações sobre este rio importantíssimo. O rio Cávado é um rio de Portugal que nasce na Serra do Louroco, mais propriamente na Fonte da Pipa, a uma altitude de cerca de 1520 metros. Passa pelos concelhos de Montalegre, Terras de Bouro, Vieira do Minho, Amares, Povo Adelhanhoso, Vila Verde, Braga, Barcelos e Exposente. E desagua no Oceano Atlântico, junto ao Exposente, após um percurso de 135 quilómetros. A bacia hidrográfica do rio Cávado é limitada à norte pela bacia hidrográfica do rio Neiva e do rio Lima e a este e sul pelas bacias do rio Douro e do rio Ave. Tem uma área de 1.600 quilómetros quadrados, o escoamento anual da foz do rio é em média de 2.123 hectómetros cúbicos, que corresponde a 1.615 metros cúbicos por segundo. Estima-se que a bacia hidrográfica do rio Cávado apresente uma capacidade total de armazenamento de recursos hídricos na ordem dos 1.180 hectómetros cúbicos, em regime regularizado, valor que corresponde a quase 30% do total existente em Portugal. O rio Cávado divide o Conselho de Barcelos sensivelmente a meio no seu caminho para o Atlântico. Neste percurso banha 14 freguesias, criando ao longo destes espaços de grande potencial turístico, locais de acesso peredonal através de percursos naturais dotados de uma beleza singular. O rio reúne ainda cenários para a prática do desporto náuticos, entre os quais se destaca a pesca, a canoagem, a motonáutica e o remo. É também cenário para espaços emblemáticos entre a Ilha do Testão, a Ponte Eiffel e a Ponte Medieval, para além de guardar memórias da perignação a Santiago e a evolução do burgo-barcelense ao longo dos séculos. Mais do que um curso de água, o Celando é parte da identidade histórica do território local. Para conhecer melhor este curso de água, que marca a identidade geográfica do Conselho de Barcelos e todo o Baixo Minho, pois conciliámos uma visita atempada a Barcelos com fruição das margens deste rio para desfrutarem por menor o património equífero, etnológico, faunístico e florístico que lhe está inerente. E já agora, como os autarcas têm falado tanto da Ecovia, pois é bom e este vídeo também serve para relembrar a importância dessa obra. Concretamente, era bom, e eu sei que o Presidente da Câmara, Mário Constantino, tem isso em mente, era muito bom fazer a ligação entre Barcelos e Areias de Vilar, que fica mesmo aqui a escassos 3 quilómetros. Portanto, este percurso de 7 quilómetros seria extraordinariamente importante, porque temos aqui uma parte do rio Cábado preciosa, espetacular. Aqui à minha frente, pois está um espaço que a Junta de Freguesia de Manhente comprou, e certamente que vão fazer aqui um espaço importantíssimo, uma praia fluvial, que vai servir não só a freguesia de Manhente, mas sim todas as freguesias que estão a norte. Concretamente, Galegos, Santa Maria, Roriz, São Martinho, etc. Portanto, julgo que aqui é um ponto também central. Daqui, como podem ver, há aqui um açude que facilmente pode ligar as duas margens, portanto, e seria também um lugar apelativo para as pessoas que estão do outro lado do rio, concretamente Areias de Vilar, concretamente aqui a Madalena e Santa Eugénia. Portanto, eu penso que estamos aqui perante um sítio ideal para fazer uma obra ideal. Espero que aquela vontade que se manifestou durante as campanhas políticas, depois continua em pé, e não é preciso fazer muito. Julgo que esta obra que ligasse Barcelos a Areias de Vilar, concretamente àquela zona do parque ecológico, eu acho que seria fundamental, seria uma obra importantíssima, porque iria ligar a cidade de Barcelos a um espaço maravilhoso, um espaço ideal para fazer visitas de estudo, para estudar certos ecossistemas, e, por que não, também a prática do remo, a prática do desporto sobre as águas deste rio, que, de facto, é uma mais-valia para o Conselho de Barcelos. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado, se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, e continuem, também como eu, a pedir e a relembrar corretamente aos políticos que há aqui uma obra que pode ser emblemática, pode ser muito proveitosa para a população desta zona toda. Bom, se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, se inscrevam o canal, porque eu, por cá, vou continuar a falar sobre estas realidades tão importantes que existem no nosso Conselho, no Conselho de Barcelos. Até lá, fiquem bem, um abraço.